Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima. Bom né? Eu gosto demais desse momento, que é o momento do nosso encontro diário, o momento em que a gente pode parar e refletir sobre temas bacanas que podem fazer diferença na nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua presença conosco, pela sua troca de informações, pelas críticas e sugestões que você manda todos os dias. Muito bom porque a gente basicamente só recebe sugestões e elogios, sabendo portanto que a gente tem conseguido abençoar a sua vida. Essa é a nossa missão e isso nos deixa muito felizes de saber que temos conseguido cumprir essa missão. Que Deus abençoe você, que Ele te abençoe, te guarde em todos os dias da sua vida. E você já sabe né? Quer que a gente debata sobre algum tema, é só você mandar pra cá. A gente vai passar pra produção e a produção vai buscar especialistas, vai buscar informações pra que a gente possa atender você e trazer pra você temas que possam continuar abençoando você e a cada um de nós que participamos aqui, porque nós também somos extremamente abençoados com cada um dos programas que fazemos. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que embalde corre o infinito. Onde estás Senhor Deus? Você conhece esse poema? Pois é né? Foi a forma como Castro Alves deu voz à África, pra ela expressar o seu clamor a Deus. Por que? Que às vezes parece que Deus não responde. Será que Ele se esconde? Porque quando mais precisamos ouvir a voz de Deus, Ele parece longe, distante, completamente em silêncio. Você já passou por esse tipo de situação? Pois é, essas perguntas, elas podem parecer muito difíceis. São de difícil resposta. E na verdade não tem resposta pronta pra elas. Mas, são questões que muitas vezes elas podem mexer com o nosso sentimento e nos afastar de Deus. O Cabeça Pra Cima de hoje quer refletir com você sobre o silêncio de Deus. Será que Deus fica em silêncio? Veja o nosso informativo. E já já conversamos. Existem momentos em nossas vidas em que sentimos que Deus está em silêncio. Muitas vezes, ansiamos tanto por uma resposta, uma direção dEle, e esquecemos que tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. O silêncio de Deus também pode ser um indicativo de que nossas motivações estão erradas. Podemos estar sendo levados por interesses egoístas, paixões carnais, teimosia. Nesse caso, o silêncio de Deus é um indicativo claro para uma reflexão mais cuidadosa da nossa parte a respeito do que estamos pedindo. E por que Deus não está respondendo? Pois é, né? Você já passou por uma situação assim, onde você tem essa sensação de que Deus está distante, que Ele não está te ouvindo, que Ele não está respondendo. Ou você é uma dessas pessoas que acha que Deus não ouve mesmo, que Ele não responde, e por isso você acabou se afastando de Deus. Fica conosco no Cabeça Pra Cima de hoje. Hoje a gente vai refletir sobre essa questão de quando Deus fica em silêncio. O que é que está acontecendo? O que é que Ele quer de fato nos dizer com o seu silêncio? Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Renato Vargens, ele que é pastor-presidente da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Renato é também conferencista, escritor, tem estado muitas vezes aqui com a gente, é sempre uma alegria ter você. Obrigadíssima. O prazer é meu, Celeste, em retornar a esse programa e poder debater e tratar de um assunto tão importante nos dias de hoje. Pois é, 2016, né? Aí parece que Deus está em silêncio com o Brasil, ou Ele está falando muito aí com o Brasil, né? Depende da perspectiva, né? Eu acho que o Brasil está sob o juízo. É isso aí também. Queridos, brigadíssima mesmo, Renato, por estar aqui com a gente hoje. E conosco também hoje aqui, o Djalma Corrêa Pinho. Djalma é doutor em filosofia da teologia, ele é escritor, também pastor na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui no Rio de Janeiro. Também já tem estado na cabeça com a gente. Obrigadíssima por estar aqui. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Me sinto em casa. Que bom, que bom, que bom. Pois é, né, gente? Essa questão do silêncio de Deus, né? Às vezes, até nas canções, as pessoas criticam a questão da realidade do que é dito nas canções. Deus de perto, Deus de longe. Não, mas Deus não é de longe, Deus é só de perto. Deus não fica em silêncio. E tem várias explicações para essa questão. Deus fica em silêncio. Claro. Até porque Deus é uma pessoa, né? Do ponto de vista bíblico, teológico, Deus não é uma força ou algo impalpável do ponto de vista com a qual você não pode se relacionar. Ele é um ser pessoal. E como pessoa, ele tem vontades, né? E a vontade dele se manifesta, às vezes, através da sua palavra, nos orientando, nos falando, nos conduzindo. E, às vezes, também se manifesta com a ausência de respostas e com silêncio. O que é horrível. Difícil. É difícil, né? Mas a gente precisa entender que, do ponto de vista das Escrituras, o silêncio de Deus é absolutamente salutário em determinados momentos, mesmo porque ele nos faz refletir e pensar se aquilo que a gente, de fato, está querendo traçar é o melhor caminho ou não. Pois é, aí depende do nosso entendimento, né? Exatamente. O nosso relacionamento com Deus. O problema é que a gente vive numa sociedade que ela é pragmática e ela exige respostas a todo tempo. E até mesmo exige respostas de Deus. Tentando fazer que Deus seja aquele tipo de indivíduo que satisfaça as nossas necessidades e as nossas vontades na hora que a gente quer. Comportamos-nos como meninos mimados, né? Que achamos que o Pai tem obrigação e obrigatoriedade de nos responder aquilo que a gente acha que ele tem que responder. Quando, na verdade, o Pai, o Todo-Poderoso, o Soberano, responde da forma que quer, do jeito que quer e se quiser. As escrituras nos trazem inúmeros exemplos. Por exemplo, Jó. Jó sofreu um momento e passou por situações absolutamente calamitosas, complicadíssimas. Você pode perceber que todos os capítulos do livro de Jó, há inquisições, há inquirimentos, questionamentos, o porquê que Jó passou por aquela situação. Tanto questionamentos do próprio sofredor, quanto também dos seus amigos. Mas em nenhum momento você vê Deus respondendo o porquê daquilo, né? Simplesmente pelo fato de que o Deus soberano achou por bem que não deveria fazê-lo. Então, as escrituras nos mostram inúmeras vezes Deus respondendo orações, Deus respondendo pedidos, Deus respondendo clamores. Mas elas também nos mostram um Deus soberano que responde quando quer, da forma que quer e do jeito que quer. Ainda que, às vezes, essa forma seja o silêncio. É complicado, né? A gente, muitas vezes, enfrentar o silêncio de Deus pode ser angustiante. Realmente, realmente, requer dependência de Deus, requer entendimento dessa vontade soberana de Deus, né? O que significa o silêncio de Deus? Ele significa muita coisa, mas eu acho que, assim, até antes de eu poder falar sobre a questão do que significa, eu acho que vale a pena abrir um pouquinho mais o leque quando a gente fala silêncio de Deus. Porque a impressão que a gente tem é que Deus parou de falar. Eu não acredito que seja, parou de falar. Até porque ele é logos, logos é a ideia, a palavra. Se eu disser que ele calou-se, ele deixou de existir. E ele não cala. Se eu disser que ele não está presente, virou as costas e saiu, ele não é unipresente. Então, quando eu digo Deus ficou em silêncio, quando a gente traz essa compreensão de que Deus ficou em silêncio, isso, na verdade, para mim, é uma ausência de entendimento meu do que ele está querendo da minha vida. Então, para mim, esse silêncio, essa vontade de Deus de não esclarecer para mim alguma coisa, esse, para mim, é o silêncio dele, é esse, né? É quando ele não me esclarece parte de um treinamento, até porque o justo vive pela fé. Hebreus 10, versículo 39, diz isso, meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nisso. Então, fé é eu acreditar em uma coisa que ainda não aconteceu. Então, eu não tenho que absolutamente saber qual é a vontade de Deus. Aliás, eu não vi Deus revelar propósito em ninguém. Ele chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não mostrou lugar nenhum, Abraão. Ele foi guiando. Deus trabalha com a gente desse jeito. Ele não mostra onde nós vamos. Ele nos guia até chegar. Mas, como disse o pastor Renato, nós estamos num mundo pós-moderno, onde a gente quer respostas para tudo, porque tudo tem respostas. Eu entro no Google, digito, a resposta vem. Mais do que nunca, né? Eu boto no Waze, ele me diz o caminho. Então, as pessoas se mal acostumaram com isso. Então, quando elas vêm para um relacionamento com Deus, Deus tem que frear. Como ele citou Jó, isso é uma realidade. Jó, quando recebeu aquilo tudo, aí a gente vê, né? A gente for analisar a questão da... O que faz a diferença é a espiritualidade da pessoa. Jó estava pronto para aquele momento. Porque quando tudo desaba, havia um testemunho anterior que dizia, ele é reto, ele é sincero, ele é íntegro, se desvia do mal e é temente a Deus. Deus permitiu que aquilo chegasse. Ele fica perdido por um momento. O que está acontecendo? Há todo um questionamento. Mas, no final, quando Deus se revela, dizendo que ele estava presente naquilo, ele diz, os meus ouvidos escutavam quem tu és, mas agora os meus olhos te veem. Ele percebe que aquilo tudo foi um treinamento para que ele conhecesse mais ao Deus que ele tinha de intimidade. Então, para mim, quando Deus deixa de me mostrar o caminho em algum momento, é porque ele quer me treinar mais a servi-lo com obediência e com respeito à sua autoridade. E a primeira coisa que vocês estão colocando aí, portanto, é essa questão de que Deus fica em silêncio. Fica sim. Mas isso não significa que ele está ausente. É, Deus não é ausente. Agora, há um personagem nas escrituras chamado Eman. Ele escreveu um salmo, o salmo de número 88. De todos os 150 salmos, é o único salmo que não tem uma palavra de esperança sequer. Ele começa com dor e termina com lamento. Eman foi conselheiro, advisor de Salomão e de Davi. Ele era um músico, portanto, alguém absolutamente envolvido com as coisas relacionadas ao templo, ao tabernáculo, assim digamos. Mas sofria de uma enfermidade, a qual as escrituras não nos dizem qual, que corruía e que corruiu a sua saúde desde terra e idade, desde a juventude até o final dos seus dias. E no salmo ele diz, Senhor, eu te pergunto, eu te questiono, eu estou parafraseando o texto, por quê? E aí, quando você vai ler o salmo e você procura, no decorrer das escrituras, relatos similares, você não vai encontrar uma resposta de Deus. O que significa dizer que Eman, ele passou a vida toda sofrendo, sem que Deus lhe desse motivos ou lhes respondesse por quê. Quebra algumas perspectivas de alguns caras que dizem o seguinte, não, se Deus não responde é porque você está em pecado, se Deus não responde é porque o diabo, o cão, o capirota, coisa ruim, está agindo na sua vida e porque você está dando legalidade e brecha para isso. Pelo contrário, ele era homem de Deus, servia o Senhor, íntegro, correto, é conselheiro de Davi e de Salomão. Portanto, alguém inquestionável, mas sofreu a vida inteira e não teve respostas. Por quê? Nesse momento, resta-nos somente apelar para a soberania de Deus que tem tudo sob suas mãos e que controla todas as coisas e que não se encaixa nos nossos parâmetros, nas nossas perspectivas e nas nossas concepções ideológicas, filosóficas, teológicas, que de alguma forma tenta trazer respostas a porquês. Não existem porquês. Deus em determinados momentos da vida, ele não nos responderá. O que cabe ao crente nesse momento? Submeter-se ao Senhor soberano, entendendo que ele tem controle sobre tudo e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É verdade. É interessante. Os dois exemplos que vocês estão citando aqui, os dois exemplos de pessoas que eram absolutamente corretas diante de Deus, diante do olhar de Deus, e ainda assim, elas passaram por provações, elas passaram por esse distanciamento de Deus. É porque nessa sociedade que a gente vive maniqueísta, do bem e o mal, então você tem que dar a razão, a causa e efeito. Então, essa é uma perspectiva teológica deturpada por parte dos evangélicos. Não, se você está passando por isso, é porque alguma coisa tem. E aí, se Deus não está respondendo a oração, é porque você está em pecado, o que você está fazendo, quais são os seus atos, quais são os seus erros. Isso era uma teologia, até desse tempo de Jó, desse tempo de Salmos, desse tempo dos reis. Essa teologia dizia o seguinte, se você fizer a vontade de Deus, então o bem vem para você. Se você fizer o mal, o mal chega para você. E eu acho até que esse período, a revelação de Deus na Bíblia, ela é crescente. Ela é palatina. Ela vem devagar, quando ele cria o homem, ele vem mostrando quem ele é. E nesse dado momento da história, por volta do ano 1500 a.C., por ali, ele começa a revelar a sua autoridade. Ele começa a dizer o seguinte, olha, independente se você está bem ou mal, eu continuo sendo Deus. Independente se as coisas estão indo para você bem, eu continuo no controle. E a gente vê isso na história, e tem vários exemplos. Moisés é um exemplo. Moisés vai ter experiência com Deus com 80 anos. Verdade. Ele vai saber quem é Deus. E Deus estava no controle até então. Aparentemente no silêncio, mas controlando tudo. Ele sempre está no controle. Ele sempre está no controle. E eu acho que uma frase que fica, e ela é completamente representativa dessa questão da relação com Deus, é a frase de Jó, no extremo do seu sofrimento. E quando todos atiram pedras ou criticam, ou começam a dizer para ele, olha, tu fez isso, aquilo, pá, pá, pá. E ele, com muita tranquilidade, ele diz, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor retirou. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Quanto que a gente é capaz de, diante do silêncio de Deus, também dizer a mesma coisa que Jó. Olha, eu já preciso ir para o intervalo, vou fazer a nossa primeira paradinha, e vamos voltar. Eu quero voltar para a questão do que significa o silêncio de Deus, né? E como que a gente tem que agir nessa hora? O que fazer na hora em que Deus está em silêncio e a gente está aqui ansiando, precisando, né? Dependendo de uma palavrinha, de um sinalzinho dele que não chega. Tá? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Hoje aqui, refletindo com você sobre o silêncio de Deus, né? Não sei se você já passou por uma situação assim, ou você está passando por uma situação em que você está ansiando por um sinal de Deus, uma palavra dele, para uma situação que você está vivendo, que está te angustiando, e de repente, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Ele está distante. A nossa reflexão de hoje, ela vai com certeza te ajudar a entender esse momento, te dar forças para passar por esse momento e fazer com que você saia muito mais restabelecido, para que de repente você apresse a resposta de Deus, né? A gente pode fazer isso? Será que a gente pode fazer isso, apressar a resposta de Deus? Eu tenho minhas dúvidas. E eu não sei se vale a pena. Eu acho que Deus, soberanamente, Ele tem controle sobre todas as coisas. Eu costumo dizer o seguinte, a vida é como uma música, como uma canção. Uma melodia, ela é feita de notas e pausas. Entre um dó e um sol, um ré, você sempre vai ter uma pausa, ainda que inexpressiva e ainda que não se perceba. Composições, músicas, lindas canções, são compostas por notas e pausas. As pausas se dão em meio a esse silêncio de Deus, quando Ele nos faz refletir e pensar as notas que estão sendo tocadas na vida e que nos levam a discernir e a entender que a melodia final é resultado da ação soberana dEle nas nossas existências. Mudar ou mexer nesse tempo, fazer a pausa, reduzir, muda a música, né? Muda a música. Muda a música, né? E uma coisa é o seguinte, o Deus soberano, Ele não se submete aos nossos caprichos. Eu costumo dizer o seguinte, é claro que isso é uma perspectiva teológica, mas eu creio que nós não mudamos Deus através da oração. Deus muda a nossa oração. As Escrituras nos ensinam que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e soberana. O que o Deus soberano determinou, Ele há de cumprir, né? E eu e você, seres finitos, Agostinho de Hipona dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Nós, seres finitos, não podemos determinar, e quando eu vejo o pessoal determinando, dando ordem, decretando a Deus, eu me assusto com esse conceito, porque seres finitos não podem dizer ao Deus infinito que é que tem que ser feito. Ele nos ensina a orar de acordo com a vontade soberana dEle. Quando a gente aprende a orar segundo a vontade dEle, aí sim as coisas começam a acontecer pelo fato de que Ele determina com que as coisas aconteçam. Mas nós não temos o poder de abreviar, de mudar a vontade de um Deus sem-terno, criador dos céus e da terra, que tem domínio sobre tudo. Acho que o mais importante de tudo é a pessoa poder entender e ela não entrar nessa crise de que Deus calou-se. Porque para mim isso é crise emocional. Advinda de uma falta, talvez, de confiança em Deus, no controle absoluto dEle. Advinda, talvez, de uma preocupação de que eu tenho que ter uma resposta para aquilo que está acontecendo. E nós temos que aprender a confiar. Aqui, para mim, é um segredo. Até porque é o seguinte, toda a natureza divina foi criada para obedecer um padrão que Ele estabelece. A abelha sabe fazer mel, o cavalo sabe cavalgar e ninguém nunca ensinou isso a Ele. O passarinho voa, o peixe nada, ninguém ensinou isso a Ele. O homem nasceu para viver, para obedecer a Deus. E Ele simplesmente deveria fazer isso sem questionamento. Acontece que quando as suas emoções estão abaladas, Ele procura respostas porque não há respostas. Ele procura entendimento porque não deveria ter entendimento. Simplesmente o fato de saber. Deus está no controle. Foi isso que aconteceu com Jó. Foi isso que aconteceu com Jacó. Imagina Jacó, os dez filhos mentindo para Ele. José morreu, José morreu e ele passando a vida inteira ali. E Deus não revelou a ele dizendo, não, ele está vivo, fica tranquilo que ele está vivo. Ele sofreu aquele período todo. Mas Deus estava no controle da vida de José. E se não fosse José ter sido levado para o Egito, a família, o Israel, não sobreviveria. Então Deus está no controle. A gente não tem que saber por quê. A gente tem que se acalmar e saber. Se Ele não falou nada ainda, é porque tem coisa boa vindo por aí. Ele tem algo melhor vindo. Ele está no controle. E se não vier? Se não vier, eu talvez não seja o principal. Porque aqui está a história. Às vezes a gente acha que nós somos o centro do mundo, do universo. Eu, pessoalmente. Acho que choveu porque Deus queria que ficasse fresquinho para mim. Fez calor porque Deus está querendo me aquecer. Eu acho que eu sou o centro do universo. Eu não sou. Quando você entende que às vezes Deus precisa deixar que coisas aconteçam com você para que toda a igreja, para que todo o Brasil, para que todo o planeta se beneficie, Ele vai deixar e Ele não vai ficar triste por isso. Jó sofreu para que eu, o pastor Renato e todos que estão em casa soubessem que nós temos condição de passar pelo sofrimento. Agora, eu fico pensando em uma coisa também, Djalma. Isso é duro a pergunta. É verdade. O que eu acho interessante, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão do silêncio, dentro da nossa perspectiva ocidental, pragmática, de correria, de resultados imediatos, é absolutamente incompatível às realidades. Amargurante. Exatamente. Quando você olha para uma perspectiva oriental, o Richard Foster tem um livro chamado, muito interessante, chamado Celebração da Disciplina. E uma das disciplinas que ele trata do livro é a disciplina da meditação. Que não é você orar, mas é você meditar. Não é uma característica da nossa cultura ocidental. Que sai, então, esperar em silêncio. Verdade. A gente vive numa sociedade pós-moderna, que eu chamo de geração fast food, porque ela quer comer e quer comer rápido. Você precisa parar num lugar onde o alimento seja fornecido de forma instantânea, que impetra sobre a vida de cada um de nós a ideia de que a gente tem que ter respostas imediatas. E as escrituras não nos tratam dessa forma. As escrituras nos mostram que nem sempre o Cronos anda paralelamente com o Cairós. Nem sempre eles caminham da mesma perspectiva, da mesma forma. O tempo de Deus é bem diferente do tempo da gente. E como a gente tem essa enorme dificuldade de lidar com a falta de resposta, porque a gente vive numa sociedade que exige com que as coisas aconteçam imediatamente, a gente perde essa capacidade da contemplação e do silêncio. E isso é o que está nos adoecendo. Exatamente. Nós somos uma sociedade doente. E isso já é uma... Investiada, ansiosa. É, já é uma constatação, né? Dos tempos atuais. Uma sociedade adoecida, ansiosa... Doutor Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Verdade, porque a gente... São as informações que a nossa mente, o nosso cérebro não está preparado para receber. E a gente está em turbulência constante. Eu escrevi no meu livro, nesse livro mais recente que eu tive, Inteligência Espiritual. Esse aqui, Inteligência Espiritual. Que Jesus desenvolveu nos discípulos dele, essa vida mais contemplativa, essa vida do jeito que ele queria para nós. Ele nos deu foco numa intimidade, quando ele nos deu a oração para fazer, e ele nos deu a meditação. Ele não mandou a gente ler, ele mandou a gente meditar, que é diferente de ver como você fala. Ele nos ensinou a amar o próximo, que é a compaixão e o amor. E ele nos ensinou a ação de graças, que é a gratidão. Eu chamo essas quatro habilidades de superabilidade no meu livro, e eu ensino que... Eu mostro o que acontece no cérebro da pessoa, quando você tem essas quatro coisas. A ciência descobriu que uma pessoa que tem essas quatro superabilidades, ela se torna uma pessoa equilibrada, com uma inteligência emocional altíssima. E isso faz essa pessoa suportar e superar adversidades e dores. E ser mais calma para não ficar preocupada se Deus está falando ou não. Há um exemplo das escrituras, que quando o Senhor ouve a oração de Jairo e pede a Jairo, e Jairo pede a ele que fosse a sua casa, a fim de que curasse a sua filhinha de 12 anos que estava enfermo, que no meio do percurso, no meio do caminho, uma mulher de fluxo sanguíneo resolve tocar em Jesus, a gente se conhece a história e acontece o milagre. Só que esse tempo, entre aspas, perdido pelo Senhor ali, foi suficiente para que a menina viesse morrer. E a notícia chega a Jairo dizendo assim, não incomode mais o mestre, porque a tua filhinha já era. E aí Jesus respondeu de uma forma fantástica. Ele disse o seguinte, olha, ele dirigindo-se a Jairo disse, não temas, né? Crê sua mente. Crê sua mente. A importância da fé. É. E eu acho interessante quando ele fala não temas, porque em meio à angústia, à ansiedade, o pior conselheiro que a gente pode ter é o medo. A vontade de que a gente tenha as respostas, os questionamentos solucionados nas nossas vidas de forma imediata, e quando isso não acontece, faz com que a gente, às vezes, em nome do medo, tome algumas decisões absolutamente preceptadas. E o que o senhor estava querendo dizer, naquele momento aqui, é o seguinte, olha, eu estou no controle de todas as coisas. Tem crise. Fique calmo. Você vê como é que é impressionante o evangelho, né? Jesus falou que o maior de todos os mandamentos é amar. Você sabe qual é o maior regulador do cortisol, que é o hormônio que traz o medo, a ansiedade? O maior regulador do cortisol é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Olha só. Quanto mais você ama, menos estressado você é. Você. É, é verdade. As escrituras dizem que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Toda ansiedade, todo medo e toda ansiedade, né? Na verdade, essa questão, no relacionamento com Deus e quando Ele está em silêncio, né? Muitas vezes nós, ou pela ansiedade, ou pela dor, ou pelo sofrimento, nós queremos apressar as coisas. É a fé, é a confiança em Deus, é o conhecimento que a gente efetivamente tem de Deus e da garantia de que o que Ele diz é verdade. Eu estou com você o tempo todo, todo dia, toda hora, onde você estiver, eu estou contigo, né? Mas muitas vezes a gente acreditar nisso e acreditar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, quando você está passando por uma situação de dor, de caos e de tudo, não é fácil. É, efetivamente, não é fácil e requer uma maturidade aí espiritual, né? Eu acho que quanto maior for a nossa inteligência espiritual, mais a gente consegue passar por esse momento. Esse versículo que você citou, na parte B dele, ele começa dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. É isso aí. Todo o nosso equilíbrio emocional e a fé que a gente precisa para suportar essas coisas, ela vem pelo conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da escritura, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento do que Ele quer para mim. Quanto mais conhecimento eu trago para dentro de mim, porque o ser humano, o comportamento do ser humano é resultado de crenças e valores. O que eu acredito e o que eu dou valor, eu faço. Quando a minha crença está desregulada, os meus valores estão perdidos, o meu comportamento é esse, de alguém desesperado que não acredita em Deus. É verdade, é verdade. E aí, é exatamente esse lance, né? Ou a gente pode se desesperar, ou a gente pode se aquietar, se acalmar, sabendo que, por pior que seja, o momento que a gente está passando, por mais distante que Deus possa parecer estar, por mais caladinho que Ele possa parecer estar, na verdade as coisas estão acontecendo, né? É um salmista dizendo, aqui é Taivos e sabei que o Senhor é Deus. É isso aí. Essa coisa é fantástica, né? É, é. Aqui é Taivos, né? E sabei que o Senhor é Deus. Eu vou até fazer a nossa paradinha agora, porque eu já preciso para o intervalo e o tempinho em que você fica aí, quietinho, certo, seguro de que o Senhor é Deus, para a gente voltar aqui com o nosso debate. Esse tempo de sua reflexão é o tempo do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Pois é, né gente? Hoje aqui com o pastor Djalma, o pastor Renato, num papo tão bacana, e a gente falando e aqui refletindo sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, que muitas vezes ele pode gerar sentimentos assim estranhos na gente, fazer com que tanta gente se afaste de Deus, né? Quantas pessoas, elas, talvez por falta, talvez não, com certeza, por falta de entendimento desse posicionamento de Deus, elas simplesmente se afastam de Deus e dizem que Deus não está com nada. Eu acho que essa cosmovisão que a sociedade imprimiu sobre ritmo, sobre velocidade, a respeito das coisas, ou a respeito até mesmo das respostas que elas anseiam, ela contribui muito pra isso, né? Então, o nosso mundo mudou muito. Por exemplo, eu estava lendo uma pesquisa que diz, na década de 50, uma dona de casa demorava duas horas e meia pra fazer uma refeição, pra construir uma refeição, elaborar. Hoje ela vai gastar 40 minutos, quando não for mais rápido do que isso, porque ela precisa de respostas. Nós vivemos um ritmo de trabalho absurdamente alucinante. Então, tudo na vida, ela corrobora pra que você tenha respostas rápidas. Você está no seu ambiente de produção, de trabalho, o seu boss, o seu chefe vai chegar e vai dizer, olha, eu quero que você me dê isso em duas horas. Eu não sei, dá o seu jeito, né? Não é assim, né? É desse jeito. Dá o seu jeito. E aí a gente acaba transportando isso pra devocionalidade, pra espiritualidade. Só que Deus não se encaixa no nosso ritmo. E ele nem, tampouco, se adequa à nossa estrutura. Ele vai fazer com que a gente aprenda a andar conforme o ritmo dele. E talvez a gente precise aprender a resgatar, né? E até, Renato, só pra colaborar ali, não é nem só a questão de ser um ritmo de Deus. É o ritmo que ele fez pra nós. Pra nós, verdade. E esse ritmo nosso é que está sendo perturbado. O mundo entrou num colapso com a criação de Deus. E é por isso que a gente está sofrendo. Então, ou a gente se adequa a esse ritmo que Deus desenhou pra nós de orar, de meditar, de ser regrado. Exatamente. Ou a gente entra com o mundo de tomar. Aonde que nós, pastores, vamos trazer a culpa pra gente aqui, né? Aonde que nós, pastores, temos ensinado a igreja... A nossa responsabilidade. Assim, a disciplinas como a meditação. A sossegar num canto. Daqui a pouco vão estar falando que a gente está iogizando a fé. Nada disso, né? Mas a sossegar num canto, né? Porque, assim, você vê exemplos como Isaac. Isaac meditava, né? E meditar a luz da palavra, a luz das escrituras. Deixar o silêncio, porque o silêncio, o problema do silêncio é que ele é inquietante. O silêncio, às vezes, ele fala mais do que a própria palavra. É verdade. Tem gente que não consegue lidar com o silêncio porque o silêncio desnuda a alma. É verdade. Você sabe onde está a perturbação do silêncio? Pra aquelas pessoas que têm dificuldade de controlar o que pensa. Sim. Ela tem dificuldade de foco. Aham. E a meditação, ela ajuda nessa questão do foco. Aham. Quem não consegue trabalhar a sua mente e ser o gestor da sua mente, vive uma vida perturbada. Porque qualquer informação vem e tira ela do caminho dela. Do propósito, do foco. A vida fica uma desgraça. Eu tenho duas frases aqui que eu quero colocar pra vocês. Pra vocês comentarem, né? E a gente também poder ver e ouvir o que é que vocês recomendam que se faça nesse momento, nesse período em que Deus está em silêncio. Mas uma das frases é assim. O silêncio de Deus revela a nossa humanidade. De certa forma, sim. Ele revela a nossa finitude e a nossa incapacidade de solucionar alguns problemas. Ele desnuda a nossa alma e mostra o quão finitos e o quão miseráveis nós somos pra solucionar determinadas coisas. De certa forma, eu acredito que sim. Ela vai revelando tudo, né? Ela revela a dependência da gente de Deus. Ela revela, como ele disse, o eu. Ela revela quem sou eu e quem é ele. Então, esse silêncio, ele é muito importante pra descobrir, sim, quem nós somos. A outra frase é, o silêncio determina a nossa dependência de Deus, né? De alguma forma, vocês já colocaram aí também nessa primeira resposta. O que fazer? Como passar por esse momento de silêncio? Quais são as armas que a gente deve buscar pra poder passar por esse tempo de uma maneira tranquila, de uma maneira a cumprir os propósitos de Deus, né? Nesse tempo de silêncio. Eu vou usar duas palavras que tanto o Djalma já usou e eu mencionei aqui também, como você, que é fé e confiança. Fé de que ele está no controle de todas as coisas, de que ele sustenta o cosmos com a sua palavra, quiçá nós, suas míseras e pequenas vidas. E confiança de que, apesar de ele ser um Deus soberano, ele é pessoal. E ele está atento às nossas dores, às nossas agruras, às nossas inquietações. E o que nos leva a descansar nele. É por isso que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o quê? Tudo mais. Eu fico impressionada com o Davi, né? Porque o Salmo de número 3 diz que, naquele momento em que Davi estava sendo perseguido para o Absalão, Davi diz o seguinte, olha, os homens estão dizendo, como cresceram o número de inimigos e de adversários, são muitos que se levantam contra mim, Davi diz, e os outros dizem. Tem gente dizendo que não há nem esperança para a minha vida, eu estou parafraseando o texto. Aí Davi diz, eu deito e pego no sono e acordo, né? Ou seja, ele não precisa de psicotrópico para dormir, porque ele não está ansioso. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho tanta confiança de que o Deus soberano está no controle da minha vida, que mesmo diante da dor e da tragédia, eu consigo descansar nele. Eu acho que fé, confiança são fundamentais em momentos de silêncio de Deus. Essa entrega, né? Esse texto no hebraico é interessante. Goa aladonai. Goa significa depositar sobre, ou colocar sobre. Mas não é esse depósito que a gente vai no banco e depois a gente saca, né? Porque a gente faz isso com Deus, né? Não, Senhor, eu tomo a minha vida. Mas na hora que o problema vem, eu tiro a vida da mão de Deus e começo a querer resolver tudo. Então, o goa significa colocar lá e se afastar. Significa deixar para lá. Eu não tenho mais domínio sobre aquilo. Então, eu volto naquelas super habilidades que eu falei, para explicar um pouquinho sobre elas e dizer como é que eu faço na minha vida. A oração, a importância da oração. Quanto mais eu aprendo a conversar com Deus, mais eu aprendo a dominar a minha mente. Você já pegou aquelas pessoas, pede para ela orar, assim, ora cinco minutinhos aqui. No primeiro minuto, a gente já não sabe o que falar mais. Ele não sabe mais o que dizer, porque ele quase não ora. Quem ora bastante, aprende a dominar a mente. Isso é uma das vantagens para quem quer aprender a confiar em Deus. O amor ao próximo, a compaixão. Quanto mais eu amo o outro, menos eu sofro pelo que ele faz. Eu não ligo pelo que a minha filha faz, às vezes, comigo. Porque é minha filha. Eu a amo. Então, quando eu não amo as pessoas, tudo que elas falam me machucam, me dói. Mas, quando eu amo, eu deixo para lá. A gratidão. Quando eu acordo de manhã, eu digo, sou grato a Deus pela vida. A vida pode me trazer agruras durante o dia. Mas, quando eu disse de manhã que eu agradecia a Deus, eu saí preparado para qualquer agrura dessas. E a outra coisa que eu não falei, foi a meditação. Quanto mais eu medito na palavra, mais eu tenho informação de que Deus me ama, de que Ele é justo, de que Ele é bom. Então, essas coisas vão preparando a minha alma para ser o que Deus quer. No momento em que o problema vier, eu não vou precisar que Ele me responda muito. Eu já vou ter consciência do que está acontecendo. É muito comum a gente se deparar com essa realidade de que muitos de nós, nós lemos, lemos, lemos a palavra de Deus. Repetimos o que está na palavra de Deus. Eu sei muito dizer, largar um versículo para cá, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mas, transformar o que a Bíblia nos ensina em comportamento, transformar isso em atitude no dia a dia. Atitude não só para as ações dos outros, mas para as nossas próprias. Para aquilo que nos abala, para aquilo que acontece com a gente, nem sempre é tão fácil. Talvez esse seja o nosso maior desafio. A Bíblia diz isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento não é falta de leitura. Conhecimento vem de ciência e significa testar e comprovar. Agora, isso se dá ao que você falou também. Se dá, se deve também ao fato de que nós deixamos de ensinar a igreja um pressuposto bíblico de que todos são reis e sacerdotes. De certa forma, a fé evangélica, ela foi, ela sofreu um processo de catolização, né? Então, eu preciso de um sacerdote a qual eu me aproximo dele e eu peço para ele orar por mim, interceder por mim e fazer o que Deus me chamou para fazer na minha individualidade no meu quarto. Ou seja, quando fecho a porta do quarto em comunhão com o Senhor. Então, nessa perspectiva, né? Que se deve, em parte, a esse sincretismo que tomou conta da igreja, né? Então, anulou-se essa responsabilidade individual de cada um de se aproximar de Deus e lançar diante dele as ansiedades, as inquietações e desenvolver com o Senhor momentos íntimos de comunhão. Como a gente parte pelo pressuposto de que tem alguém que pode fazer isso para a gente, a gente não desfruta dessa presença santa e doce que tira a ansiedade dos nossos corações. E aí, isso começa a produzir um sistema de retroalimentação que faz com que a gente vai ficando cada vez mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso e não resolve o problema. Então, na verdade, nós precisamos ensinar a igreja a necessidade de estar aos pés da cruz, de estar diante do Senhor e de lançar diante dele toda a nossa ansiedade, nossa inquietação, nossa preocupação e de permitir que, mesmo no silêncio, ele ministre e fale aos nossos corações. Verdade, verdade. Eu gosto de dizer para a pessoa, quando chega ansiosa para mim, diz assim, pastor, mas Deus não me responde. Eu gosto de dizer assim, porque ele confia em você. Olha, se ele não está te respondendo é porque ele sabe que você vai chegar onde tem que chegar. Aí a pessoa regala o olho, geralmente, mas é assustada. Mas é uma verdade. É verdade, é verdade. E o bacana de tudo isso é que a gente pode falar, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos refletindo, nós estamos conversando, mas não adianta, né? Experiência com Deus é individual. É individual. É individual. É cada um com Deus. Tem que construir. Cada um com Deus. Tem que construir, tem que viver a sua, né? Por isso que eu não tenho resposta pronta, porque depende do teu relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos desenvolver, essa espiritualidade coletiva. Ela é uma mescla entre coletividade e individualidade. O cristianismo, ele nos mostra isso. É a eclésia que se reúne no domingo, mas ela também se desenvolve durante a semana, quando nós individualmente buscamos ao Senhor em comunhão, em relacionamento profundo com Ele. O problema é que a gente vive um momento eclesiástico tão patológico, tão adoecido, que até mesmo esse conceito de sacerdócio de todos os crentes tem sido retirado da igreja. E, consequentemente, você não consegue desenvolver ou incentivar as pessoas a uma espiritualidade, a uma devocionalidade, onde no quarto secreto se aproxima de Deus. E esse programa está sendo muito importante, porque a gente está preparando essas pessoas que não esperem o problema acontecer, para saber de Deus. Começa a ser espiritual agora, começa a desenvolver isso agora. Porque Jó, quando chegou lá diante do problema, ele já estava pronto. É verdade. Davi chegou diante do gigante, ele não virou um gigante na frente daquele gigante. Ele já era um gigante. Na fé, na oração, no louvor, na gratidão. Então, a gente tem que se preparar antes, para o momento em que Deus vai ficar em silêncio. E aí, se a gente se prepara antes, nesse momento, a gente vai conseguir descansar no Senhor. Deixar que Ele faça o trabalho que é dEle. Não foi o John Wesley que disse, o meu trabalho é descansar em ti. É isso, aí tem um cântico, que ele é muito lindo, e ele fala isso. É teu, é meu somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em ti. É uma canção do José Rodrigues. Do José Rodrigues, que é muito linda, que é muito linda mesmo. É isso aí, queridos. A gente já vai para o nosso último intervalo, E a gente volta já, já, para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Aqui, né, gente? A gente falando sobre o silêncio de Deus, com dois pastores, assim, dois servos de Deus, nos ajudando nessa reflexão. É, gente que tem aí estado realmente a serviço do Senhor. Renato, você me presenteou aqui com o seu livro, Seu Filho Pode Ser Mais Feliz. Esse é seu último livro? Esse é meu último livro. Na verdade, esse é um livro focado especificamente na educação de crianças, de filhos, segundo as escrituras. E eu trato de alguns princípios, alguns preceitos importantes, que julgo que sejam fundamentais na construção de famílias saudáveis. E onde que a gente acha para comprar? Então, ele está começando agora, está saindo agora, o processo de distribuição. Por enquanto, pode achar no renatovarges.com.br. Aham, bacana, bacana. E também, né, já mostrei para vocês, mas aqui, Inteligência Espiritual, o livro também do Pastor Djalma. É seu último livro? É meu lançamento. É seu lançamento. É resultado da minha tese de doutorado, né? E eu trouxe a ideia de como é que Jesus desenvolveu a espiritualidade dos seus discípulos, e como a ciência encara isso. Ele serve muito para ateus, serve muito para você dar de presente para um professor de universidade. Tem sido, assim, impressionante. Eu tenho ido pregar em várias igrejas e levado essa palestra também sobre inteligência espiritual. E onde que a gente acha? Bom, a pessoa pode entrar no Facebook, Djalma Pinho, ou então na minha fanpage, que é Geração de Inteligência. Aí, por lá, ele consegue comprar, entrega no Brasil inteiro. Bacana, muito bom. É isso aí, queridos. Estamos terminando o programa. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Sua mensagem final, Pastor Djalma, aqui para nossos telespectadores, para todos nós, né? Nessa, sobre esse tema, o silêncio de Deus. Eu gostaria de dizer para você que você pode ser alguém, sim, devidamente equilibrado, organizado na sua fé. Pode ser alguém que consiga suportar os silêncios de Deus. A hora que você não compreende porque Deus está trabalhando por você. Que você tenha força e inteligência espiritual para vencer. Manda um abraço da minha família da Assembleia da Vitória em Cristo e do meu pastor, Silas Malafaia. Isso aí. Bom, para mim foi um prazer estar com vocês aqui novamente, né? E a mensagem final que eu deixo é de que a gente, em todas as circunstâncias, em todos os instantes, ainda que aparentemente Deus esteja calado, devemos confiar no Senhor e no Deus soberano que tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Renato, mas eu queria aqui comentar, você no intervalo estava falando, como é que é essa história? São quantos evangélicos desviados? São 30 milhões de evangélicos desviados. Isso é um material que eu começo já a escrever sobre isso, né? Eu divido isso em três grupos, né? Que são os desigrejados, os semi-igrejados e um terceiro grupo que são aqueles que se transformaram, ou são pessoas que passaram a odiar a igreja, né? Então são três grupos distintos e significativos que se deve, essa multiplicação se deve, em parte, a um falso evangelho que tem sido pregado no Brasil e que tem afastado muitos da verdade inquestionável e inequívoca das escrituras. Pois é, né? E eu quis trazer essa informação porque eu acho que é isso. Muita gente está por aí aprendendo errado sobre o amor de Deus, sobre as boas novas de Cristo. A gente tem que entender que o amor de Deus, ele é supremo. O amor de Deus não depende de nós. Ele independe das nossas imperfeições. Eu acho que vale só a gente pesar aqui também, que eu sei que não são todas as igrejas que estão pregando esse evangelho. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, 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 tem igrejas sérias e que a pessoa procura uma igreja séria porque há evangelhos sérios. Sim, quanto a isso, não tenha dúvida. Do Eapoca ao Chuí você encontra isso. Mas, infelizmente, a gente vive dias nevrálgicos e dias complicados, onde Deus tem sido vendido como o gênio da lâmpada mágica, quando não é. Daí a necessidade do nosso discernimento, do entendimento real do amor de Deus. E a pessoa que está nova no evangelho saber procurar isso, ver a sinceridade das coisas. A verdade, a única verdade, ela está na palavra de Deus. Sempre que você quiser ter convicção, busque a palavra, busque a palavra. E a partir daí, você vai ter um verdadeiro encontro com Deus. E você vai conseguir enfrentar todas as adversidades. Obrigadíssima pela presença de vocês. Honra pra gente. Obrigada a você também que está aí em casa e participou conosco. E eu deixo vocês agora com a Cassiane, que vai trazer um louvor pra gente, que fecha brilhantemente o nosso programa de hoje. Paz. Aleluia! Tu és fiel a Deus. Tchau. 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 O coração é meu Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus Vira prazer Quando Ele estende Suas mãos Quando Ele estende Suas mãos É a hora De vencer Então ouve Simplesmente ouve Gastarão Ouve Precisando ouve Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau.